aqui nesse programa que a gente reivindicou até solicitar da amiga porque eu digo amiga porque a professora faz parte da minha classe a prefeita ele só a gente solicitou de imediato passar a máquina aqui botar o mesmo mato de novo como solicitamos realmente para o bairro cidade alta o colo até associação que realmente foi fundada por mim pela companheira minha e daí tentando dar um suporte lá e agora passar a mata né após tantos meses e passar a máquina e é bom que se passe prefeita todo o tempo eu espero que já isso a partir de janeiro ele com certeza acredito que ele vai fazer essa questão da infraestrutura porque ele sabe muito bem que hoje 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 calça-rua sem saneamento básico isso não é saúde e ter saneamento básico é uma saúde pública que realmente vai dar saúde a todo e todo aquele que mora naquele bairro ou na cidade realmente se você fizer um calçamento sem saneamento básico é mesmo você fazer um serviço perdido e a gente percebe que eu não digo só para o Itapoca mas também outros municípios e calça-rua sem saneamento básico e é muito fácil o que tá em cima da terra também básico é entre a terra né e no sentido ele fica uma obra coberta da visibilidade para o cidadão que mora o que vem de fora é realmente eu tô falando eu tô falando o pessoal sabe que ela tá na transmissão que ele fica com as conversas paralelas enquanto tá acontecendo eu acho disso é mas enfim a gente sabe que na realidade a gente precisa de ter o semento básico não tem o que tá dizendo aqui fica é aterrado planeamento não fica visibilidade para todo o pessoal ver quem está na cidade que vem de fora mas para isso precisa e a a gente foi reclamação e foi realmente é feito calçamento mas na realidade é não foi o seu elemento básico então isso é importante e pensamento básico para que a população tenha saúde porque uma rua que não tem pensamento básico mas tá bem né a questão da Moriçoca o mau cheiro e me fala no bairro é horrível ali entre o bairro é o bairro do tambor e são três tem aquele a galeria e a gente pedindo a volta o pessoal conversando com um dialogando com o outro e tudo mais é uma foi de tina que tem que aguente e Alice vai se fazer um trabalho também eu vou tá na cama junto quem tiver da nossa bancada a gente vai tentar resolver a situação também dali porque é uma fadidina só os moradores já diz que vai lá ver quando chove e entra nem de casa é com rato é barata a gente é cobra isso é uma calamidade ou seja crianças são expostas a isso expostas a isso idosos também é com problema de pele e tudo isso a gente sabe que precisa melhorar mais se foi feita por óculos foi não vai que não vai negar porque eles não deixou de fazer um legado que ela vai deixar para sempre mas precisa fazer muito mais e muito mais é com a nossa equipe se Deus quiser o equipe da mudança o equipe que vocês cidadão itaporoquense não com a mão na mão que eu volto para se mudar agora no dia 6 de outubro